Música Eu acho que vem chuva aí de novo, vem um dilúvio aí de novo Olha o tempo como tá virando Tá chegando, tá chegando Sentido norte e sul aqui da cidade Nossa, dá mais um novo carregado Música Campo Grande se tornou a capital Do agronegócio do Brasil É brincadeira É a capital do Brasil, município do Brasil que mais tem área plantada Oh, tem um galinho rodando aqui no chão com o vento, olha o vento na ventaninha Chegando, eu achei que fosse aranha, caranguejeira Às vezes for pra uma zona lá, tem caranguejeira que eu te contar em 50 centímetros De tamanho, parece um disco voador Esse bairro aqui pessoal, é o Jardim Mansur Do meu lado direito Do meu lado esquerdo é a TV Morena É bom, tá? Bem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa gastronômica de Campo Grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é Jardim Monte Líbano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rua Barbosa, aqui na sequência, Rua Barbosa, 13 de maio, 14 de julho e Calóginas. Nossa, o sinal tá aberto no tempão, o pessoal daqui não sabe sair cantando pneu, saindo aqui do lugarzinho, do lugarzinho, bem do lugarzinho. Olha como é que o pessoal anda aqui, tá vendo? Ó, cumprimenta outro, bababá, tá vendo? Tranquilidade, relógio do braço, ó lá, viu só? Vai fazer isso lá em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro, que você fica sem o braço, não só o relógio, mas fica sem o braço também. E não vem com onda falar que não é não, tá? Vem com mimimi em cima de mim não. Você viu aqui, ó, são 17 horas aqui, exato 17 horas, já tá sentindo só que o tempo tá de chuva, tá chovendo, né? No centro da cidade, viu, eu? Para com o carro, tira o braço pra fora, cumprimenta o outro, vem correndo, cumprimenta, relógio no braço de ouro, né? Tá tranquilo. Então não vem falar que a nossa cidade é sossegada aqui, que ela é sossegada mesmo, nós gostamos dela desse jeito. Essa aqui é a única capital brasileira com jeitinho de interior, nós estamos muito bem assim. Tem gente que vem aqui e fala que aqui não tem agito, que agito vai pra São Paulo, gente, vai lá pra Rocinha, no Rio de Janeiro, vai pra Salvador. Aqui nós estamos muito bem assim. Quem mora aqui é que gosta de tranquilidade. Segurança, tranquilidade, é aqui mesmo. Vai fazer esse São Paulo, você vê que é perigoso você ficar sem o braço, tá? E eu falo porque eu sou paulista do nascimento e de criação, tá bom? Não vem com onda cheia de mimimina. Aqui é lugar de gente trabalhador, vagabundo aqui não tem vez. Então o cara que mora aqui foi passear lá na Rio de Janeiro. Tirou um monte de foto lá, lá na Urca, lá onde passa o bondinho, né? Todo lugar que o cara tirava foto tinha quatro, cinco mendigo atrás dele deitado no chão. Eu falei, mas é sem noção mesmo, né? Aqui você não vê isso não, gente. Não tem isso não. Não. Aqui nem nos Estados Unidos não, que praça lá. Não tem nem jeito da pessoa andar, mas é viciado em volta da praça, nos bancos. Injetando as coisas no braço inteiro, as polícias tudo olhando, não pode prender. Aqui não é, aqui não. Aqui não tem isso não. Nossa, a polícia aqui é eficiente. É eficiente. Tô saindo da rua 1590, tô entrando na Avenida Calógeras. Paralí. Amanhã eu tenho que vir aqui no Centro de Integração de Justiça, Centro Integrado de Justiça. Aqui os caras vem enquanto inventa de sair do Rio, Minas, né? Opa, olha a cara da Relâmpago. E São Paulo vem pra cá, às vezes, querer fazer assalto a banda aqui. Não volta nenhum. Não volta nenhum. Nossa, a polícia aqui, todas elas, é extremamente eficiente. Eu nem sei o que é assalto a banco aqui, gente. Tipo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso trânsito aqui é tranquilo. Mas não é tranquilo porque não tem carro, não. Aqui tem muito carro. Aqui é a capital brasileira que tem mais carro por habitante. Pode puxar aí onde vocês quiserem na internet. Aqui é nessas ruas que são todas projetadas, são todas largas, né? Aqui é uma missão, três mãos. Então, flui tranquilo o trânsito. Mesmo na hora de ruxa, ele flui tranquilo. Só falta aqui o prefeito cuidar um pouco mais das nossas ruas. Vai ficar mais bonito ainda. Apesar que isso aqui é o centro antigo, né? Uma das primeiras ruas de Campo Grande. Então, normal que ela esteja assim, mas poderia estar melhor. Falta do prefeito ter mais cuidado com a cidade. População cuida bem. Vocês não vê sujeira na rua, né? Lixo, sujeira. Vocês não vê, né? Então, a população cuida bem. Só falta o poder público cuidar melhor. A minha também. Essa aqui é a Praça da Bandeira. Vou entrar agora na Avenida. Praça da Bandeira. Olha, o relâmpago tá... Tá feroz, hein? Eu fui gravar na chuva, bateu um raio na minha mão, jogou no celular longe. Queimou tudo o celular. Agora fiquei esperto. Essa avenida aqui dos Bandeira, nasce aqui na Avenida Calogios. E vai terminar lá no baio, o Shopping Clube Piratinica. Lá na rua Manuel da Costa Lima. Confiando um pouquinho, pelo amor de Deus. E aí que parece que tem medo de pisar no acelerador e gastar gasolina. Melhor nadar de bicicleta. Isso aí é o Bairro das Américas. Olha lá, que lampada de fogo. Só o Jorge hoje tá batendo com a espada dele hoje sem dó, hein? E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau.